Olá galera aqui é a Tiesca e estou aqui começando hoje uma nova série do canal que é do jogo Back to the Future, é isso aí de volta para o futuro, esse que é um jogo da Telltale Games a mesma de The Walking Dead The Gamer que ganhou o melhor jogo do ano aí no ano de 2012 e vamos embora aqui começando essa nova série que eu tô muito empolgada para jogar esse jogo saber aqui como é que eles fizeram essa história que eu acho que não é a mesma história do filme sexta-cola, bisou nove Wieder 14 de março, 6 de setembro, 1985, 118 am e hoje é o experimento no primeiro vamos, Inie, se estiver lá no boy, não vai, se estiver abaixo, e vai, se colocar o seu seatbelor, isso é Uso, uo uo uo, ok no, por favor Notem que a Einstein custa de umaasında Você tem aquela coisa conectada com o carro? Olha isso! Sim, ok, eu tenho. Não eu, o carro, o carro! Vamos lá, DeLorean! Vamos lá, DeLorean, alcançar as 88 milhas. E se teus cálculos estivessem errados, vocês teriam morrido atropelados, né? O desplacimento temporário ocorreu em exatamente 1h20min em 0 segundos! Jesus Christ! Jesus Christ, I disintegrated Einstein! Eu não desintegrate nada! A estrutura de Einstein e o carro estão completamente intactas! Onde estão eles? A pergunta apropriada é quando eles estão? Seu véi maluco, do que você tá falando? Ó, o carro devia aparecer agora. Cadê? Algo deu errado. Vou pegar o caderno. Vocês viram aqui que o cursorzinho do jogo tem o formato ali do símbolo do capacitor de fluxo? Tô achando que esse carro... O carro foi pro passado, em vez de pro futuro. O que é isso? Eu fiz um erro horrible! Duck! Não! Desculpe, Marty. Duck, volta! Duck! Duck! Marty? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Sim, mãe. Eu... Eu... Foi... Foi... Foi um... Um... Eu... Foi um... Estava no passado. O Doc estava lá. Eu... 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 Agora fiquei confuso, era um sonho ou era... Mas... Início muito tirado aí Game V se apresenta como vocês viram aí no início Legendas e os jogos... Menos os jogos são todos... São todos... Em português Que eu baixei a tradução do Game Vício Muito bom, que ajuda a entender melhor A história Tirado essa trilha sonora aí Do filme que estão usando o jogo também Muito, muito bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Maio de 1976 Aonde É quando nós estamos né E aí 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 Apareceu uma guitarra aqui Será que é pra tocar no amplificador E aí 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 Apareceu alguma coisa que eu não li ali E aí Clique no botão do inventário para abrir Seu inventário Selecionar o item Beleza E aí 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 Ah O cara ia tocar e eu ia poder pegar o livro Meu pai é muito metido Pai do Marte Estragou tudo Vamos ver aqui Será que tu vai ficar fora mesmo do meu caminho? Vamos testar aqui Vamos testar aqui de novo Ver se vai mudar alguma coisa Ah, de novo Beleza, agora o cara não se meteu Porque eu falei pra ele não se meter Ah Ah Bem feito Agora o livro é meu Caderno de anotações né? Que livre Ah Doc Oá 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 Vamos ver Será que é o cachorro que tá aqui? Doc Mas aí coisa do início não seria um sonho Ah, nossa, tô confusa velho Tô confusa Ah Ah Vai Isto De onde você vem De onde você veio? Você trouxe o Doc com você? Então vamos vasculhar aqui o carro Circuito do tempo Então a gente tem que olhar aqui no painel do tempo Sapato Ok Doc Eu sei que eu não te vejo em alguns meses Mas eu tenho certeza que isso não é o seu cachorro Uma gravação Deve ser isso Marty Doc Marty, se você ouvir essa gravidade Então o DeLorean automatico retriva Feature é um sucesso Automatico retriva? Em caso de minha falta de voltar Para voltar ao DeLorean Em muito tempo Eu programo a máquina de tempo Para entrar nessas coordenadas Sem mim Como você está bem sabido O tempo de viajar é uma atividade Inherentemente risco E apesar das minhas Precações Tem sempre a possibilidade Que eu poderia chegar em problemas Um tempo E esse tempo É agora Ou então Ou então Ou talvez depois Ele está em problemas Marty Vem para o meu rescate No passado Ou no futuro De qualquer forma Eu confio em você Para fazer isso novamente Por favor Vem o DeLorean Ou por favor Para o qual é Eu estou em tempo Quando você chegar lá Eu seguro que você vai descobrir O que você vai fazer É isso? Não vai me dizer quando isso é? É só um código de data Especificado Em seguida Em seguida Em seguida Em seguida Em seguida Certo, certo Certo, certo 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 Oh, ótimo Como eu deveria encontrar agora? Certo Inventário Os sapatos Será que serve para alguma coisa? Será que dá pra fazer alguma coisa com esse sapato? Cachorro Sabes quem é o sapato? Cachorro 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 Então é isso aí galera, esse episódio já tá com um tempinho bom, então eu vou encerrar por aqui. E a gente vê onde o Einstein trouxe no próximo episódio. E fiquem ligados aí na série que vai ser legal né, de volta pro futuro, viagem no tempo é sempre muito bacana. Se gostaram não se esqueça daquele like para ajudar, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!